Música Na última sexta-feira, 12 de setembro, a Rimushi, residência integrada multiprofissional em saúde hospitalar, promoveu o segundo encontro do Seminário Integrador. A nutricionista e vice-coordenadora do seminário, Adriana Carvalho, falou sobre o que motivou essa iniciativa. Uma necessidade da residência multiprofissional, como eram desenvolvidas as atividades dos alunos da residência, os residentes, e isso levou à necessidade de mostrar essas atividades à comunidade, à comunidade universitária, aos professores, aos funcionários do nosso hospital, aos alunos, e assim fazer a divulgação das atividades e que venham mais pessoas para ajudar, para somar a nossa residência. Os temas abordados foram Ênfase no idoso, com o tema Hepatopatia e o cuidado multiprofissional Ênfase na criança e no adolescente, com o tema Intervenção multiprofissional junto a crianças com mucopolisacaridose Ênfase no paciente crítico com o tema Intervenção multiprofissional ao usuário com PNM necrotizante A preceptora dos alunos que trabalharam em cima da ênfase criança e adolescente falou das apresentações e do engajamento destes residentes As apresentações foram maravilhosas Cada mês eles estão se superando A gente convive diariamente com esses meninos Eles realmente têm uma alta performance São pessoas sérias, comprometidas São jovens engajados e que trazem uma contribuição muito excepcional para o hospital O que me chama a atenção é a união Eles são realmente muito coesos, presentes, participativos E nessa nova edição da residência eles estão cada vez melhores Com eles a palavra, sobre a importância de estarem prestando residência em nosso hospital Do ponto de vista prático, a residência é alto nível Você está em um hospital onde a gente tem as melhores equipes Melhores profissionais de saúde em todas as áreas E consequentemente a gente tem uma melhor assistência ser preenchada para a sociedade É uma ótima forma de adquirirmos conhecimento E estar sempre em contato com o paciente E aprendermos com ele e ele aprender com a gente É uma troca mútua e assim todas as ênfases compartilhando juntos Legenda Adriana Zanotto